E o Superior Tribunal de Justiça também manteve a prisão preventiva do presidente da Galvão Engenharia, investigado na Operação Lava Jato. No pedido de habeas corpus de Dário de Queiroz Galvão Filho, presidente da Galvão Engenharia, a defesa alegou não haver motivos que justifiquem a prisão do Executivo, já que durante toda a investigação ele permaneceu em liberdade, compareceu a todos os atos processuais e o Ministério Público não cogitou pedir a prisão preventiva. Além disso, a defesa afirmou que as medidas alternativas à prisão cautelar previstas no Código de Processo Penal seriam suficientes para atender a eventual necessidade de controle e vigilância sobre o acusado. O desembargador convocado do STJ, Newton Trisoto, negou o pedido. O Executivo é acusado de ser mandante do pagamento de propinas no esquema de corrupção da Petrobras. Na decisão, Trisoto afirmou que a prisão do acusado foi suficientemente fundamentada e que não há nos autos elementos que indiquem ilegalidade. O relator disse ainda que não há como adotar medidas cautelares diversas quando encontra-se justificada a periculosidade social do acusado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da infração denunciada. Legenda Adriana Zanotto